Era uma vez, um chacaré que morava na beira da lagoa. Um dia, ele acordou com um barulho muito estranho. Ele percebeu que estava com fome, com muita fome. Sabe o que ele fez? O chacaré foi passear lá na lagoa. O chacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Ai, ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e... Sabe por quê? Ele coçou os olhos, coçou os olhos, chacoalhou, rebolou, regirou e... Ele se assustou, porque ele viu muitos peixes. Ele não sabe contar, então vamos ajudar? Um, dois, três, quatro, cinco... Agora ele vai ter que escolher o qual ele vai comer. O chacaré foi passear lá na lagoa. O chacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. O chacaré foi passear lá na lagoa. Ai, ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e... Ele viu que tinha mais peixes, mas ele não sabia contar. Vamos ajudar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele pensou que tem muitos peixes. Lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. Aí, ele se preparou, orou, viu um peixinho, abriu a boca e... Não, não pegou, não, não pegou, não. Não pegou o peixinho, não pegou o peixão. Não pegou, não, não pegou, não. Não pegou o peixinho, não pegou o peixão. Ai, que pena, crianças. O jacaré não conseguiu pegar o peixinho. E agora, vamos ajudá-lo? Vamos lá! Abriu a boca e... Ele pegou, ele pegou, pegou o peixinho e pegou o peixão. Bexinho e pegou o peixão. Amém.